Olá, pessoal. Estamos iniciando aí mais uma live. Eu vou pedir a gentileza de vocês. Quem for chegando, por gentileza... Quem for chegando, por gentileza... Compartilha para nós, tá bom? Ajuda-nos a convidar as pessoas... Para estarem aqui conosco... Deixa eu mandar lá para o grupo da comunidade... Muito bem... Só um instantinho... Muito bom... Deixa eu compartilhar com o pessoal... Através... Do link... Xalão, xalão, pessoal... Xalão, Sandra... Sandra já está aí conosco... A única problemática da questão de live, né, pessoal... É que a gente... Existe esse momento, né... Da gente esperar o pessoal chegar... Para a gente poder fazer a live, né... Porque senão... É complicado, né... Nós vamos... Estamos aqui compartilhando com... Com as pessoas do bem... E vamos ver aí... O que que acontece, né... Vamos ver o que que acontece... Vamos ver... Um instantinho... Deixa eu compartilhar aqui... Gente... Deixa eu falar uma coisa para vocês... Em nenhum momento... Essa live... A gente... Em nenhum momento... Essa live... A gente quer... É... Deixar as pessoas... Com a cabeça confundida, tá bom... Mas... Apenas... Fazer com que as pessoas entendam... Que a Bíblia em si... Nós precisamos ler... Ela... De forma centrada... Tá... Com olhar... Na sua metaforosidade... Eita... Quase que atrapalha agora, né... Porque a Bíblia... Ela é metafórica... É... Acredito eu que não... Os textos completos... É... Se... Sabe... Se eu estiver errado... Na alguma coisa... É... Eu digo que... O eterno, então... Que pode ter me conduzido a isso... Porque todas as coisas... Que eu tenho pesquisado... É... Encaixam exatamente... Com tudo que eu tenho instruído... A vocês, né... Porque a... A nossa visão... A respeito de... Tratando-se de Bíblia... Hoje... Né... Eu vivi durante anos... Durante anos... Eu vivi... Com uma visão... Religiosa, sabe... Eu... Durante anos... Eu fui um religioso... Essa é a realidade... Tá... E... E... Por causa da religiosidade... Eu deixei de ser feliz... Por causa da religiosidade... Eu... Eu perdi muito tempo da minha vida... É... Desnecessário... Eu afastei amigos... Eu afastei parentes... Eu... É... Eu me desliguei... De muita gente... Por causa da ideia... De religião... E depois... Que eu então... Comecei a estudar a Bíblia... Com uma visão... Metafórica... Né... Pelo olhar da Kabbalah... Eu passei... A entender mais a Bíblia... Porque eu estava chegando... A um momento... Eu estava chegando... É... Eu estava chegando... A um momento... Em que... É... Em que... Quase que eu estava me tornando cético... Essa é a realidade... Teve uma vez aqui... Na... Na própria live... É... Numa live que eu fiz... Alguns anos atrás... Que eu acabei... Retirando... A Bíblia cristã... Isso demonstrou até um certo desrespeito... E eu peço perdão... Ao mundo cristão sobre isso... Aos meus irmãos cristãos... Eu de fato... Não deveria fazer isso... Porque isso demonstra... Um lado intolerante... Que eu tinha... Né... E que hoje eu reconheço... E isso é... Realmente... Errado... Né... E nós queremos tratar... Aqui hoje... É... De uma forma centrada... É... Do porquê... Você deve olhar a Bíblia... É... É... Com o olhar... É... Na sua... Sabe... É... É... No seu lado metafórico... Né... É... Seja... Seja a Bíblia cristã... E a... Ou a Bíblia judaica... Né... Você precisa olhar... Ler ela com o lado metafórico... Porque se você for... Com o olhar... É... É... Literal... Você vai entrar completo... Quer ver? Eu vou mostrar aqui... Rapidamente... Né... Eu vou mostrar aqui... Olha só... É... Existe... Não apenas na Bíblia cristã... Mas também... Né... É algo que a gente deve analisar... Vamos falar de Torá... Vamos lá... Já que há uma defesa muito grande... Que na Torá... A Torá é perfeita... Não tem conflito... Tá... A gente pode falar... Da sua perfeição... Pelos códigos... Ou seja... Pelos textos hebraicos... Pelo texto hebraico... Você lendo... É um jeito... Pelos textos... Literal... É outro... E isso aí... Acaba tendo conflito... Um exemplo... É... Durante algum tempo... Só para poder entrar nisso... Durante algum tempo... Eu venho instruindo aqui a vocês... Que... Que Abraão... Né... Gênesis 12... E isso daí... Até mesmo levado por irmãos judeus... Né... Por Rabinos... Levado... Né... Por muitas pessoas falando isso... Que Abraão... Quando saiu... De Ur dos Caldeus... Ele tinha 75 anos... É isso que está em Gênesis 12... Versículo 4... Né... Isso... É o que está ali apresentando... Que Abraão saiu... De Ur dos Caldeus... Ur cardim... Né... Com 70... Ou pelo menos... Nós entendemos assim... Né... Mas... Como esses dias... Eu venho pesquisando... Agora... Né... Em posse da minha visão perfeita... Então a gente pôde ir com mais profundidade... E... Nessa profundidade... Eu alcancei... Eu alcancei... Tá... Uma lista... Eu alcancei uma lista... Com mais de 10 mil erros... De... De tradução... E mais ainda... É... É... Versículos... Que mostram... Literalmente falando... A contradição... Que existe... Na Bíblia... Num todo... Seja pela Bíblia judaica... Ou seja pela Bíblia cristã... Entendeu? Então quando a gente começa a analisar... A gente vai na raiz... Eu costumo dizer que a gente precisa ir no útero... Para poder arrancar a criança... Eu falei isso aqui uma vez com vocês... Entendeu? Que agora em posse da visão... A gente vai lá... Por quê? Porque eu sempre fui analítico... E é por isso que hoje... Eu estou aqui cumprindo Torá... É por isso que hoje... Eu estou aqui... É... Estudando Kabbalah... Inclusive na Kabbalah... Eu vou falar... Há questionamentos... Né? Que eu vou passar isso para vocês... Já já... É... No livro de Bereshit... Capítulo 11... Versículo 26... Né? Olha só... Gente... Você observa... Abra a sua Bíblia... Que fica melhor... Melhor do que ficar apenas na minha palavra... Eu estou dando passagem... Se você ouviu... Se você... Se você... Ouviu que eu tenho que falar... E não for na Bíblia... Tá? Você vai ficar sentido comigo... Vai ficar chateado... Vai querer sair do canal... Porque... Sabe? Porque acha que eu estou errado... E eu não estou aqui na intenção... De mostrar erro de nada... Eu estou querendo alertar vocês... Que a Bíblia precisa ser lida... Tá? De forma centrada... E com uma visão Kabbalista... Porque a Kabbalah vai te mostrar... A ciência chamada Kabbalah... Ela vai te mostrar o lado metafórico da Bíblia... Ok? Vamos lá... É... No Gênesis 12... Versículo 4... A gente... Aprendeu... Não... Porque Abraão... Saiu de Ur dos Kadim... Abraão... Saiu do Ur dos Caldeus... Aos 75 anos... Até eu cheguei a falar aqui... Um tempo atrás para vocês... Que Deus se manifestou a Abraão... Aos 14 anos de idade... Com a ideia... Do que os sábios pegaram... Para criar o Bar Mitzvah... Com base em Abraão... E depois que a gente tem o livro... Esse livro aqui, pessoal... Só um instantinho... Esse livro aqui... Depois que a gente... Leu aqui... Dizendo... É um livro judaico... Lançado pela editora Sefer... Que o Bar Mitzvah... É uma criação moderna... A gente já ouviu também... Alguns rabinos aqui... Falando... Que... Abraão... Que a Senna falou com Abraão... Aos 14 anos de idade... É isso que passaram para nós... É isso que a gente estudou... E esse é o perigo... Que eu falo para vocês... De nós lermos a Bíblia... Sem procurar... Confirmar o que você está lendo... Porque se você não confirmar... Você só vai ser papagaio... Você vai repetir o que os outros falaram... Mas quando você vai confirmar... Quando você vai buscar... Conforme essa noite... Eu fui buscar... Nessa madrugada... Eu fui buscar... Eu fui ler... A cronologia de Abraão... Sabe? Algo me chamou a atenção... E eu fui ler a cronologia de Abraão... Então eu acabei... Alcançando... Uma listagem ampla... Mais de 10 mil contradições... Mais de 10 mil... Sabe assim... Na Bíblia... Isso aí... Falando tanto da Bíblia judaica... Como da Bíblia cristã... Estou falando na sua forma literal... Pessoal... Eu não estou falando... Na sua forma... Cabalista... Não estou falando... Pelos textos... Supostamente original... Que no caso... O hebraico, aramaico ou grego... Não estou falando disso... Porque quando a gente vai na raiz... A gente vê que a textualização ali é outra... Que o texto portuguesado... Não tem nada a ver com o texto literal... Aí é que é a problemática... Por isso que eu venho aqui a vocês... E falar com vocês... Sabe? Dê mais atenção na leitura... Para que vocês não sejam enganados... Porque se você ficar lendo apenas pela leitura... Acreditando nessa ideia de salvação... É uma fórmula... Que eu estou usando aqui... Para chamar a sua atenção... O que acontece... Gente... Estou sendo sincero... As pessoas... As pessoas que vivem a ideia de religião... Ou até fora delas... Que acharem de querer buscar... Não... Bater de frente... Por causa de conflito... Por causa de erro... Por causa de contradição... Gente... Está todo mundo... Simplesmente... Desculpa o termo... Ferrado... Essa é a realidade... Então vamos lá pessoal... Então conforme eu falei... Através de Gênesis 12... Eu cheguei a firmar aqui para vocês... E peço perdão... Tá? Eita... Só um instantinho pessoal... Peço perdão... Para... Só um instantinho... Eu peço perdão... Para falar... Melhor... Peço perdão... Sobre o que eu passei para vocês... Desculpa que a ligação do telefone aqui... É do Pôr de Saúde... Estão me ligando... Eu peço perdão... Para falar com vocês... Sobre isso... Eu preciso falar... Querendo ou não... Muito bem... Vamos lá... Gênesis 12... Eu disse para vocês... Que Abraão saiu de Ur dos Caldeus... Com 75 anos... Porque está escrito lá... 75 anos... E... Com a afirmativa daquilo que nós aprendemos... Que aos 14 anos... Deus falou com Abraão... Porque Abraão... É a ideia... Do Bar Mitzvah... E etc... E etc... Quando o Eterno se manifesta para Abraão... Coincidentemente... Comigo aconteceu a mesma coisa... Quando eu tinha cerca de 14 anos... 13 para 14 anos... Houve uma manifestação... Do Eterno comigo... Tá... Na época... E... Bom... Eu não vou entrar nesse detalhe... Mas vamos lá... Vamos nos deter aqui na passagem... Ora... Se Abraão saiu com 75 anos... De Gênesis... Lá em Gênesis 12... Versículo 4... Vamos ler um pouquinho antes... Vamos buscar a cronologia... Né... Na cronologia... Diz o seguinte... Em Bereshit... Gênesis... Capítulo 11... Versículo 26... Diz que... Terá... Pai de Abraão... Teve Abraão... Ou Abraão... Com 70 anos de idade... Ou seja... Abraão... É... É... Quando Abraão nasceu... O pai dele tinha 70 anos de idade... Ok? Quando você vai... Quatro... Ou melhor... Alguns versículos mais à frente... Você encontra... Que lá no versículo 32... Do capítulo 11... Que Terá... Morreu... É... Com 205 anos... Gente... Só um instantinho, pessoal... Deixa eu ver... A mãe do meu filho saiu aqui no posto... Oi... Alô... 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 Eu retorno... Desculpa, pessoal... Eu não sei o que está acontecendo... Bom... Vamos lá, pessoal... Então... Você observa que quando você vai... Buscar a cronologia... Tá? Eu vou desligar aqui o telefone... Que fica melhor... Porque senão... Quando você vai... Na cronologia... Tá? É... É... Bíblica... Você observa... Que um pouco... Alguns versículos antes... Você encontra... Que Abraão... Já tinha se casado com Sara... Então... No capítulo 12... Versículo 1... Abraão não poderia... Deus não poderia ter falado com Abraão... Aos 14 anos de idade... Essa é a realidade... Porque alguns versículos antes... Abraão já tinha conhecido Sara... Essa é a realidade... Tá? E quando ele chega ali... Ele... A lógica... É que ele... Tenha... No caso... Mais idade do que o que foi passado de 14 anos de idade... Por quê? Porque se Abraão... Tá? Se Abraão... Saiu... Aos 75 anos... Ele saiu após... Dentro da cronologia... Após a morte de Terá... E Terá... Quando morreu... Tinha 205 anos... Levando em consideração... Que Abraão... Perdão... Que Terá... Teve... Abraão... Com 70 anos... Então 70 mais 75... Daria aí... No caso... A idade que Abraão... Saiu de Arã... E nem foi de Ur dos Caldeus... É... Quando Abraão saiu dali... Ele já... No caso... No caso... Já teria passado... Nesse caso... 75... Nesse caso... Abraão tinha se desligado do pai... Quando o pai estava com 145 anos... De idade... Essa é a realidade... Né... Se nós pararmos para analisar... Só que o texto da Torá... No capítulo 12... Mostra... Que Abraão... Já... É... Quando... Quando saiu... Ele só saiu... De Arã... Que não é Ur dos Caldeus... Ele só saiu... Posteriormente... Após a morte do pai... Que está lá no cap... No versículo 32... Do capítulo 11... Ok... Isso aí... Nós precisamos analisar... Com muita cautela... E mais ainda... Foi nos... Passado... Né... Pelo menos... Você encontra aí... Na rede social... Ou YouTube... Falando sobre isso... Que o pai de Terá... Era idólatra... Fabricante de estátuas... E etc... E etc... Aquela coisa toda... No entanto... Se nós olharmos... Não foi Abraão... Que saiu de Ur dos Caldeus... Não foi Abraão... Que escolheu... Sair do Ur dos Caldeus... E ir para... Para Canaã... Na realidade... Quem saiu... Foi Terá... Terá... Já estava insatisfeito... Com a cultura da Babilônia... Sabe... De Ur dos Caldeus... O que acontece... Ele juntou toda a família... E nós podemos confirmar isso... Dentro da Torá... É... É... Ele... Ele saiu... Eu vou pegar aqui a Torá... Gente... Rapidinho... Que aí fica melhor... Tá bom? Fica melhor... A gente lê aqui agora... Com vocês... Rapidinho... É... Muito bem... Deixa eu... Deixa eu abrir aqui... Que aí fica melhor... Pessoal... Eu vou ler aqui com vocês... Agora a gente está enxergando... Né? Aí fica melhor... Evita... Evita essa coisa... Não... Porque você está vendendo coisa errada... E etc... E etc... Vamos lá... Gênesis... Capítulo 11... Tá? Não vamos no 12... Vamos no capítulo 11... Alguns... Alguns versículos apenas... Espera aí... Só um instantinho... 11... Tem a... Raptará de Noa... Muito bem... Vamos lá... Versículo 27... Do 11... Não é isso? 28... 29... Muito bem... Cadê? Está faltando uma folha por aqui... Gente... Olha só... Aqui... Versículo 31... Diz o seguinte... E tomou terá Abraão, seu filho, Aló, filho de Haram, filho de seu filho e Sarai... Ou seja, Sara já estava casada com Abraão no capítulo 11... Aí diz o seguinte... Sua nora, mulher de Abraão, seu filho e saíram com eles de Ur dos Caldeus para irem à terra de Canaã e chegaram a Haram e ficaram ali e foram os dias de Terá 205 anos... Ou seja, na realidade, não foi que Abraão saiu por conta própria de Ur dos Caldeus. Não foi Abraão que... Sabe? Não... Deus falou com Abraão... Ó, sai da tua terra, da tua casa, do meio da tua parentela, do meio da casa do teu pai... E tá... Porque Abraão vivia no Ur dos Caldeus, vivia ali numa cidade... Sabe? Ele viveu realmente... Ele viveu... Ele foi criado... Mas isso não significa que foi a partir daquela passagem do Gênesis capítulo 12 que Abraão saiu. Pelo contrário, quando aquele texto do capítulo 12 apresenta isso... Na realidade, o pai de Abraão, Terá, já tinha saído de Ur dos Caldeus. Na realidade, Terá já estava insatisfeito com a transgressão, com o pecado... Já estava insatisfeito com tudo aquilo que havia em Ur dos Caldeus. Então, o próprio Terá, por estar cansado com isso... Eu acredito que, nesse sentido, Deus olhou para Terá com bons olhos e separou um dos filhos dele... Que, nesse caso, Abraão, né? Tirou Abraão para fazer essa grande obra. Então, você vai acompanhando a cronologia. Então, você vai ver o que, na realidade, aconteceu. Alguns versículos antes, se eu muito não me engano... Só um instantinho. Aqui, olha só. Versículo 29. Tomaram Abraão e Nahor... Tomaram Abraão e Nahor... Para eles, mulheres. E o nome da mulher de Abraão era Sara. O nome da mulher de Nahor era Milcá, filha de Haram. Abraão, pai de Milcá e pai de Iscá. E foi Sara esteril. Não teve ela descendência. Você está vendo? Aí entra a sequência que eu falei contigo. E Terá saiu de Ur dos Caldeus e levou o povo para Canã, que chegou até Arã. Então, na realidade, o texto de capítulo 12 não fala que Abraão saiu de Ur dos Caldeus a partir dali. Pelo contrário. Se isso tem sido ensinado, é por um equívoco dos Morim. É por equívoco... Morim quer dizer professores. É por um equívoco de alguns rabinos ou por uma indução. Não seja lá quem quer que está levando as pessoas ao engano. Porque, na realidade, não é nada disso. Ok? E mais ainda. Levando em consideração... Olha aqui. Levando em consideração que Abraão... Perdão. Que Terá morreu com 205 anos. Segundo Gênesis, capítulo 11, versículo 32. Nesse momento, Abraão já estava com muito mais idade do que 75 anos. E não em 75, se nós olharmos isso daí. Da forma literal. Gente, eu estou deixando bem claro aqui. Na forma literal. Se nós olharmos que no versículo 32, do capítulo 11, diz o texto que Terá morreu com 205 anos. E o versículo... E Gênesis 12, versículo 4, diz que Abraão saiu com 75 anos. Levando em consideração que ele só saiu depois que Terá tinha morrido. Porque dentro da cronologia... Eu estou buscando a cronologia. Você vê que não bate. Nesse caso ali, Abraão não tinha que ter 75 anos. Mas cerca de 135 anos. E não 75 anos. Sendo que ali o texto já nos leva a entender que a partir dos 75 anos, Abraão sai então de Ur dos Caldeus. Essa é a ideia que pelo menos passaram para nós. E nos levando a essa ideia um tanto contraditória. Depois você vê Abraão sendo elevado. Ali, passando um processo de purificação. Vamos dizer assim. Até chegar a questão dele se casar com Quetura. Já passou por Hagar. Passou por... O nascimento de Ismael. O nascimento de Itzáque. Eu não vou entrar nessa questão. Então, por essa razão, é que nós devemos ler a Bíblia com um olhar metafórico. Essa live, eu quero convidar vocês a procurarem ler a Bíblia de forma... Com uma visão metafórica. E não com uma visão literal. Porque se você for buscar na forma literal, você vai encontrar muitas contradições. Exemplo, em Gênesis, capítulo 1, você vê que o Eterno diz para que do meio dos mares... Vamos dizer assim, do meio das águas. A gente pode ler isso uma outra hora. Diz que, olha, e produzam as águas isso e aquilo. Animais de toda espécie. E produzam as aves do céu. E está aquela coisa. Já no Gênesis 2, você já vê ao contrário. Você vê ali que aí produz a terra animais. Animais terrestres e animais que voem. Olha só, entendeu? Enquanto o Gênesis 1 fala de água, Gênesis 2, nós vamos ler ali, dizendo que é a terra. Então, quer dizer, é complicado isso, né? É complicado. A gente não pode ler na sua forma literal. Eu estou falando questão da forma literal. Eu não estou dizendo que com isso anule qualquer que seja a Bíblia. Se nós olharmos na questão de Bíblia cristã, Existem também contradições. São variadas. Essa é a realidade. Exemplo, se você vai numa passagem da Bíblia, Falando ali da ideia da crucificação de Jesus, Apresenta que numa diz assim, Que ele é o filho de Deus. O centurião, este é o filho de Deus. Aí, no outro livro, já diz o contrário. Todos três falando da crucificação. Aí diz assim, este homem colocou como homem. Era um filho de Deus. Então, quer dizer, como eu e você, como qualquer um. Já no versículo mais à frente, não. Já numa outra passagem, falando ainda da crucificação, O mesmo autor das outras passagens, Vamos dizer assim, autor, perdão, né? O tal do, acho que é Cornélio, né? Que falou. O centurião. Da mesma passagem, falando de crucificação, Quando você olha e diz assim, Olha, esse homem era um justo. Quer dizer, ele deixou de ser filho de Deus. Porque ele diz, não, ele é um tisalíaca. Ele é um justo. Então, peraí. Então, ele era filho direto de Deus? Ele era um homem tratado como filho de Deus, Como eu e você é? Ou ele era um justo? Então, sabe? É uma misturada, assim, muito grande. Que a textualização apresenta. Nós podemos ver aqui, ó. Cadê? Deixa eu buscar aqui, gente. Deixa eu buscar aqui. Cadê? Cadê? Ó, exemplo, né? Gênesis 11, 12, diz que Arpachade foi pai de Selá. Se nós formos pela Bíblia cristã, A Bíblia cristã diz que não. Que Cainá é que foi pai de Selá. Né? Arpachade já era avô de Selá. Como que pode ser isso? A Bíblia cristã tem que estar de acordo com a Bíblia judaica. Ela não pode ir contra a Bíblia judaica. Correto? Se nós... Cadê? Cadê? Em Gênesis 7, 7, Noé e toda a sua família entram na arca. Quando chega em Gênesis 7, 13, Diz que Noé entrou na arca novamente. Então, peraí. Ela entrou no Gênesis 7, 7 ou 7, 13? Então, isso são textos, tá? Eu posso... Cadê? Deixa eu ver aqui, gente. Eu estou aqui com uma sequência, gente. Eu estou sendo sincero. Isso aqui foi feito com base em computador. Um programa. Esse programa, ele deu todas as ligações. Ele deu todas as ligações textuais. E eu posso falar para vocês o seguinte. Isso demonstra que, na forma literal, você pode cair no engano. Então, você não pode ler a Bíblia de forma literal. Você precisa ler... Agora nós vamos para a visão cabalista. Você precisa ler a textualização, tá? Com a visão metafórica, com a visão, sabe? Desprendido da religiosidade, para você entender o sentido da coisa. Exemplo, Gênesis 19, que fala... Perdão, 29, né? Gênesis 29, que fala a respeito de Jacó ter ido buscar... Jacó ter ido buscar uma esposa para si, que, nesse caso, Raquel, ter ido buscar Raquel com esposa. Diz que, no meio do caminho, lá em Padã Arã, antes de chegar a Padã Arã, ele encontra três rebanhos, três rebanhos, em volta do poço. Eu já falei isso aqui em vídeo anterior. Ele encontra três rebanhos em volta do poço. E o que acontece? E, naquele momento, tinha o quê? Três pastores liderando esses três rebanhos. E Jacó fala com os pastores, dizendo, por que esses rebanhos estão parados aqui, perto do poço? Se eles podem, se eles podem, esses rebanhos podem ir pastar, três rebanhos de ovelha, podem ir pastar, e, mais tarde, eles vêm para beber água. E aqueles homens, os pastores, dizem que não era assim, que tinha que esperar os outros rebanhos que estavam vindo, que, nesse caso, Raquel estava trazendo, para que a pedra do poço fosse retirada e fosse dada água para as ovelhas. Ali está apresentando isso. O que acontece? Se você olhar na forma literal ali, você vai ver que existe um grande conflito ali. Por quê? Porque Jacó era pastor, Jacó pastoreava, Jacó era um homem que tratava com animais, ele sabia o que estava falando. Então, ali, sabe, e você começar a for buscar ali numa coisa assim um pouco mais profunda, você vai ver ali uma questão de conflito, principalmente em questão de Raquel. Raquel chega, ele vai lá sem conhecer Raquel e nada, vai lá e taca ali um beijão logo nela, e taca aquela coisa toda. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas quando você olha pela visão cabalista, você vai ver que os três rebanhos que estavam parados ali ao poço, sem beber água, ao redor do poço, você vai ver o quê? A cabala vai te mostrar quem são esses três rebanhos. Aí você vai entender que é, nesse caso, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eu estou falando das três principais religiões, porque as outras são religiões secundárias, raízes dessas religiões. Então, você vai ver as três principais religiões. E quem são os pastores? São os malarim de Hashem, que Deus colocou sobre cada um, sobre cada uma das religiões, e o que acontece? Para guiar, liderar essas religiões na sua forma, vamos dizer assim, o próprio Deus. Por quê? Porque a nossa alma está aqui nesse plano para evoluir. Então, você vai ver que o poço, o que é o poço? O poço é o conhecimento. E o que é a pedra que está impedindo de beber água do conhecimento? É a religiosidade. A religião é o peso que impede as pessoas de beber o conhecimento. mas quando a pedra é retirada, quando a religião é retirada, a religiosidade é retirada, todos vão ter acesso ao verdadeiro conhecimento. Só que aquela pedra não era retirada enquanto não veio Raquel com as outras ovelhas. Diz o texto que Raquel não demorou muito, Raquel chega com as outras ovelhas. Nesse caso ali, nós entendemos que Jacó, ali no caso representando Israel, se encontra com a Sheinah, porque a Sheinah quando saiu de... Quando saiu entre aspas, quando se afastou a manifestação dela mais intensa de Israel, a Torá mostra que nos finais do tempo a Sheinah, que no caso representada por Raquel, retorna e novamente, assim como está em Gênesis, no capítulo 3 em diante, quando fala que Adan novamente tem um encontro com Eva, com Havá, e nesse caso nasce Sheet. Sheet está representando o sétimo milênio, o sétimo período, quando Mashiach estará conosco aqui. Isso dentro da visão cabalista. Então, quando a gente para para analisar toda essa grade que nós estamos apresentando aí a cronológica, aí você vai ver que, nesse caso, a passagem de Gênesis, capítulo 29, ele, na realidade, está falando para os tempos do Shim, quando a Sheinah retorna para Israel trazendo aqueles que não pertencem nem ao islamismo, nem ao cristianismo e nem ao judaísmo, mas são ovelhas à parte que estão sendo trazidas pela própria Sheinah para fazer um conjunto de um grande povo que, no final dos tempos, vai haver, sim, uma certa união nessa questão de buscar o conhecimento e o conhecimento dessa água. Não está apenas na Torá, mas também na Kabbalah. Quando você começa a ver de forma mais ampla, mais plena, pela própria visão que a Kabbalah apresenta do lado metafórico, aí você vai entender várias e várias passagens que se encontram na própria Bíblia, tanto judaica como cristã, não importa. Agora, se você começar a ler na forma literal, gente, você vai pirar. Essa é a realidade. Essa é a realidade, porque o que mais existe são contradições na Bíblia no todo, no conjunto todo, porque os textos não se encaixam. Essa é a realidade. Os textos em si, seja literal ou não, está entendendo? É melhor, literal, perdão, seja na Bíblia judaica ou seja na Bíblia cristã, não vai se encaixar, porque existe muito conflito. Então, vai ficar a briga de religião, vai ser o judaísmo, mostrando, como tem acontecido aí com alguns extremistas, mostrando os erros da Bíblia cristã, a Bíblia, os cristãos vão estar metendo o palco. Eu achei um absurdo. O Rabino Dudu estava em live ontem e eu entrei na live dele, só não me manifestei ali. Eu gostei muito da palavra que ele passou ali, mas eu pude perceber, eu pude perceber, eu chamei até, sabe, pessoas que estavam aqui comigo na hora, eu pude até perceber o quanto as pessoas estavam agredindo o Rabino Dudu, pessoas altamente religiosas, sabe, pessoas que mostraram mostraram a sua religiosidade insana, infame, agredindo uma pessoa que estava trazendo luz, que estava trazendo o bem, sabe, e isso dali, eu achei aquilo ali um absurdo, mas o que faz você agredir? É a religião. O que faz você separar das pessoas? É a religião. A religião, ela é prejudicial. É como o caso, hoje, nos tempos atuais, eu estou vendo muitas pessoas dando ênfase a essa ideia da Kabbala. Eu sou kabbalista, eu estudo Kabbala também, a Kabbala não tem como você parar de estudar ela, você tem que estudar ela, mas se nós pararmos para analisar a questão da Kabbala, só para a gente fechar aqui, se nós pararmos para analisar a questão da Kabbala, a ciência chamada Kabbala, por isso que eu digo que a Kabbala é uma ciência que foi criada, ainda que estão vendendo aí, que ela é de não sei de onde, de tantos tempos, de não sei o quê, gente, para para raciocinar. Se esse terrorismo psicológico que estão passando sobre a Kabbala, sobre a questão do, desculpa o termo, da agressão no túmulo, sobre a questão disso ou daquilo, gente, para para raciocinar. A Kabbala só começou a dar ênfase mesmo a partir do ano 1200 com a ideia do encontro do Zuhá através de Moisés de Leão e etc, etc, tudo bem, teve o caso de Shimon Bariohai, que eu não sei por que colocaram lá Shimon Bariohai, se não tinham provas para isso, apenas abriram a aceitação do que a esposa de Moisés de Leão falou que era de Shimon Bariohai, sem nenhuma comprovação, simplesmente aceitaram essa palavra, no entanto, Moisés de Leão é deixado de lado, a história de Moisés de Leão, se fala muito de Shimon Bariohai, mas a gente para para analisar então o seguinte, então quer dizer que todas as almas que foram antes de Moisés de Leão, não vou falar nem Shimon Bariohai, não vou nem falar Shimon Bariohai, então todas as almas que foram antes de Moisés de Leão, então todas elas passaram por esse terrorismo que a Kabbala hoje ensina, que tiveram a agressão no túmulo, que os quatro anjos com chicote que foram lá espancaram porque tiveram isso, quer dizer, todas as almas, todas, inclusive nós que reencarnamos de vidas passadas, todas nós passamos por isso, toda a ideia bíblica da construção do mundo dentro disso de Adão para cá, então todas elas andaram, tá, agora vamos ainda questionar mais uma coisa, então se Shimon Bariohai é o autor da Torá, né, se o Shimon Bariohai é a autor da Torá, perdão, a autor do Zohar, né, não é estranho, né, que Israel só tenha se aperfeiçoado com a questão da Kabbalah após o surgimento do Zohar, não seria estranho, será que ninguém questiona isso? Será que ninguém para para analisar que somente a partir do surgimento do Zohar é que passou-se da ênfase de forma ampla, de forma grande sobre a questão, sobre a questão dessa ciência, tá, e começaram despertar as pessoas para muitos pontos, eu entendo que o Zohar, tá, é, a ciência chamada Zohar, Zohar, né, no caso, é, o melhor, Kabbalah, é, eu entendo que ela mostra, realmente, tem na Bíblia, né, conforme muitas atestam, eu vou falar aqui algo aqui, muito, muito, muito tremendo, é, Shalom Vanessa, Vanessa, a professora Vanessa está aqui conosco, a, a Magda Vieira está aqui também conosco, né, Magda Vieira, Shalom Moré, tenha um dia abençoado, obrigado, Jorge Vidal, show, muito obrigado, a Edivânia Vieira, Shalom, bom dia, muito bem, a Sandra, mais uma vez, diz que Deus abençoe a nossa semana, Barua Xen, amém, então, se a gente parar para analisar, tá, nessa questão, é bíblica, né, sobre, sobre a questão do Zohar, por exemplo, tem muita gente que quer saber o que que é a ideia do inferno, né, para o cristianismo, o inferno é o que? É um lago de fogo, e etc, etc, as almas vão arder ali, e etc, etc, né, eu costumo dizer que cada religião tem o seu inferno, cada religião, né, criou o seu inferno, criou o seu demônio, criou o seu isso, o seu aquilo, tá, eu não estou desmerecendo nenhum, mas se nós formos no livro de Isaías, Shaiarro, capítulo 66, reciclo 24, se eu muito não me engano, 23, 24, né, ali você vai ver onde que é essa ideia de inferno, porque essa ideia de inferno, na realidade, é para os sinais do tempo, no entanto, os sábios do judaísmo, a maioria, ficam dizendo, estão dizendo, ensinando, eu já ouvi muitos casos sobre isso, né, dizendo que nós estamos na última reencarnação, nesse caso, quem evoluiu agora, evoluiu, quem não evoluiu, não vai ter chance mais de reencarnar, no entanto, lá no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 23, ou 24, não estou lembrado, vocês podem ir lá depois, eu vou ler aqui, gente, rapidinho, me permita abrir aqui, com vocês ao vivo, aqui agora, tá, eu vou abrir aqui a Tanar, a Bíblia judaica, aqui pelo computador, nós vamos direto no livro de Isaías, que fica melhor, Isaías, vamos lá, 60 e 66, vamos lá, deixa eu ver, se não for o versículo 24 agora, vai ser o versículo 23, vamos lá, vamos lá, versículo 24, gente, olha só, olha aqui, está interessante que essa passagem está de acordo, né, com alguns textos, né, que a Bíblia cristã até fala sobre isso, dizendo que Jesus, ou que Yeshua falou, não importa, por isso que eu digo que ele era cabalista, versículo 24, diz aqui, ó, e eles sairão, isso nos fins dos tempos, e eles sairão, e verão os cadáveres dos homens, que se rebelaram contra mim, né, aí diz assim, porque o seu verme não morrerá, porque a Bíblia, né, porque Atanar fez questão de frisar isso, porque o seu verme não morrerá, como assim o verme não vai morrer, porque, porque o corpo continuará ali existindo, e o verme direto, porque aí você vai entender o que o Zuhá aponta, né, sobre essa questão, né, da alma sentir a decomposição do corpo, a energia do corpo, então, se o verme não vai morrer no corpo, que está ali o cadáver, automaticamente, a alma, nos finais do tempo, daqueles que quebraram a aliança com Hashem, aqueles que não cumpriram Torá, aqueles que rejeitaram os ensinos dos sábios, aqueles que, sabe, que se afastaram completamente, que não buscaram conhecimento dessa realidade, eu não falo nem tanto disso, porque quem sabe isso aí, deixa uma desejar, tá, mas você, aí você vai ver, onde que está essa ideia de inferno, e você vai ver que a sepultura, de fato, é o inferno, aí diz aqui, porque o seu verme não morrerá, o verme de quem? Do corpo, do defunto, que está em um estado de decomposição, aí diz ainda, o próprio versículo, nem o seu fogo se apagará, tá, entendendo? Ou seja, o próprio local onde o corpo estiver, a terra criará, devido aos gases do próprio, do próprio, do próprio corpo, agora me esqueci o nome do gás, né, que é criado, que cria uma combustão, tá, no próprio cemitério, ou na própria terra, onde o corpo estiver, criará um gás, nesse caso, que virá, que você pode entrar aí no YouTube, procurar, né, a sepultura pegando fogo, bota aí no YouTube, que você vai encontrar, então, naquele momento, que a sepultura, ou aquele local, estiver pegando fogo, a alma, que estiver presa, a néfes, que estiver presa no corpo ali, ela estará sendo atormentada, com o tal fogo, essa é a realidade, mas as religiões, precisaram criar, sabe, os seus infernos, essa é a realidade, tá aqui, gente, eu estou usando o Bíblia, e eles sairão, e verão os cadáveres dos homens, que se rebelaram contra mim, porque o seu verme não morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão abomináveis a toda carne, ou seja, todas as pessoas, mas quem? Sobre aqueles, sobre aqueles que não procuraram cumprir as mitimotis de Al-Sem, aqueles que não procuraram, sabe, o conhecimento da Kabbalah, aqueles que não procuraram, aqueles que se levantaram de forma antissemita, contra o próprio Israel, as vezes eu falo palavras aqui, até mesmo, né, de algumas, certas expressões, que as vezes as pessoas podem até entender, não, poxa, esse irabe, esse moré, sabe, ele tem alguma coisa contra, não tem nada contra, eu sou pela verdade, não importa onde ela esteja, eu sou pela verdade, tá, eu não sou, é como que eu posso dizer, eu não fico preso hoje, à ideia da religião, então quando você vai buscar mais a fundo, você acaba encontrando exatamente isso que eu passei, né, desde o início, mostrando que se nós formos falar de contradição, a gente vai encontrar, gente, desde o início, desde Gênesis, né, no conceito da Bíblia cristã, até a Bíblia, perdão, do conceito da Bíblia judaica, né, no conceito da Bíblia judaica, nós vamos encontrar contradições variadas, como também você vai encontrar isso textualmente falando, como você vai encontrar na Bíblia cristã também, essa é a realidade, então o que eu convoco a vocês, eu não estou aqui para meter pau, para dizer, gente, parem de ler a Bíblia, sabe, porque aquilo ali é engano, não estou falando isso, eu estou convidando vocês a lerem a Bíblia com um olhar metafórico, com um olhar numa visão saudável, sabe, numa coisa mais ampla, porque aí, de fato, vocês vão adquirir conhecimento, de fato, vocês vão aprender, porque se você, sabe, é simplesmente, é repetir o que os morinhos, o que os outros falam, sem você, e buscar na textualização da Torá, inclusive os textos hebraicos, né, ou até mesmo se possível, aramaico, se puder pegar também do grego, você vai buscar, porque aí, você vai ver o que que de fato está falando aí, porque, querido, pela textualização, pelo que eu tenho estudado, desculpe falar, ambas as Bíblias, deixam a desejar, essa é a realidade, essa é a realidade, bom, queridos, que o divino, bendito seja, abençoe a todos, tá, me perdoe aí, por alguma coisa, a gente retorna aí, na quinta-feira, com o café, com o Shaul, tá bom, na quinta-feira, a gente deve fazer um pouquinho antes, né, ou um pouquinho mais tarde, devido a questão do peixeiro, sem passar aqui, eu tive que esperar o peixeiro passar aqui, ele passa em torno de nove e trinta, nove e quarenta, então, eu, até amanhã eu vou decidir, eu passo para vocês, crio um cardzinho aí, coloco aí, divulgando, o horário que a gente vai fazer, ou a gente vai fazer um pouco mais cedo, ou a gente vai fazer às dez horas, de veinte e nove e meia, para não ter esse problema com o peixeiro aqui, ok? Que Hashem bendito seja, nos dê uma excelente semana, Shabu Ator, para todos, que o Eterno vos conduza, nos conduza, à elevação da nossa alma, que ele nos abençoe, que esteja presente em nossa vida, que abençoe Israel, que abençoe, né, a todos os povos, que seja, que seja com todos nós, Baru Hashem, tá, de uma forma ampla, e possa sim, nos guiar, na elevação da nossa alma, Kadosh Baru Hu, abençoe a todos, pessoal, xalão, xalão.